que isso jogo estamos aqui em 9% do ranking lendo e eu vou jogar mais partidinhas pra ver se eu subo mais um pouco eu joguei mais duas partidas desde que eu entrei nesse ranking aqui mas acho que vou continuar tentando subir nisso aqui vambora bom eu andei jogando bastante aquele modo speedrun mas eu não joguei muita ranqueada normal vamos ver se ainda sei lidar com bumps e vamos ver se ainda sei me mexer nos mapas normal né que os mapas do speedrun são bem diferentes disso aqui agora aqui a gente segura o drift dá uma giradinha mantém a velocidade esse speed boost aqui de preferência teria sido bom não ter batido naquela curva mas ok meu carro simplesmente começou a driftar sozinho não entendi boa isso aqui é um pouco diferente do outro que eu tava no calma lá tá lá eu vou fazer eu vou por aqui porque aquele negócio ali é muito muito arriscado nossa eu quase não consegui chegar no bagulho muito bom falei de ser arriscado e quase não consegui chegar no lugar que eu precisava é é os atalhos ainda estão ok ainda lembro lembrando que eu não posso ficar abaixo de 570 quilômetros porque senão o pessoal simplesmente passa tipo isso aqui que eu fiz agora incrível eu acho que eu eu tenho que dizer que o modo speedrun acho que melhorou muito o jeito que eu dirijo isso aqui viu então se você quiser melhorar nesse jogo olha como eu direi rapaz tenta brincar lá no modo speedrun que você dirige melhor ou diminui diminui a velocidade para fazer a curva ai achei que ia soltar o boost ali não soltei sem querer tudo bem bom eu não geralmente no modo speedrun eu dou aquele pulo ali por dentro do negócio mas aqui não vale a pena porque é muito arriscado nossa senhora tem um leve problema ali tem um leve problema ali mas tudo bem tá tranquilo ainda o menino alcançou ali mas que que foi isso calma lá do skate eu vim do skate eu vou só não posso fazer isso na última volta que daí vai me prejudicar o que o o o o o o o o Infelizmente não saiu do jeito que eu queria essa curva. Eu não deveria ter batido ali. Agora o cara vai me passar com certeza. Vamos lá. Ok. Essa curva aqui eu costumo usar esse boost. Porque senão acaba sobrando pro final. E se termina com 3 boosts e não usa os 3. De que que adianta, né? Ter juntado um monte de boost. Agora pegou o boost. Ui. Isso aqui é complicado de acertar, rapaz. Errei o boost ainda. Coincidentemente esse foi o mapa que apareceu no... Ah, não. Nossa senhora. Tá, quase que eu fiz a mesma coisa de novo, mas tá bom. Ainda não peguei o time disso aqui. Como eu dizia, coincidentemente esse foi o mapa que apareceu no... No modo speedrun lá que eu tava jogando agora há pouco, por último. Eu não errei o bagulho do boost, mas acho que o cara não chega. É. Não chega, né meu querido? Não chega, não chega. Uns bons 4 segundos na frente, beleza. Vamos lá, 3%. Mais uma. Hum... Ah, aqui me quebra. Aqui é um daqueles mapas normais, eu acho, né? Ou será que... Não, pior que eu acho que não. Não tenho certeza, mas eu não treinei esse mapa aqui. Então eu vou provavelmente chegar lá atrás. Acho que tem um boost aqui, não tem? Errei. Beleza. Muito bem, eu fiz uns negócios estranhos aqui. Se os meninos não ficarem me apurrinhando, seria bom. Não batam em mim, meus queridos. Porta por aqui. Aqui tem um boost. Eu sei que tem um boost aqui embaixo. Tá. Apesar de tudo, ainda tô na frente. Quer dizer, não tô em primeiro, mas tô na frente. Estou entre os primeiros, eu quero dizer. Vou usar um boost aqui. Eu sei que dá pra fazer essa curva aqui. Eu passo dos meninos e vou tentar manter a liderança. Porque pra mim é melhor eu ficar na frente. Porque eu não consigo lidar muito bem com esse negócio do vácuo nesse jogo. Sempre acaba me quebrando um pouco, não sei porquê. Pra mim é mais fácil eu simplesmente correr o mais rápido que eu consiga e ignorar esse negócio de vácuo. Opa, opa. Será que eu peguei? Cara, eu fiz uns negócios estranhos ali, viu? Última volta. Última volta. Faz a mesma coisa da segunda. Acho que eu tô indo relativamente rápido. Não reclamando, como dizem os americanos. Pegou aqui. Pegou aqui. Desceu aqui. Pegou aqui. Foi pra direita. Pegou aqui. Iniciou um drift. E... First place! First place! Eu não sou muito desse negócio de ficar guardando o boost pra reta final. Que, na minha opinião, isso só funciona bem se você não estiver em primeiro. Nesse jogo tem duas coisas. Tem vácuo e tem ajuda. Ou seja, quando você tá atrás, você dirige mais rápido. E o vácuo vai fazer você dirigir mais rápido, obviamente também. Só que quando você tá em primeiro, você não tem essas duas coisas pra te ajudar a economizar boost. Então, o tempo que você não tá usando boost, você não tá economizando ele também. E muitas vezes você acaba juntando os três. E daí você não usou e você começa a perder tempo que você poderia tá juntando mais boost. Isso se aplica se você estiver em primeiro na corrida. Se você estiver lá atrás, não recomendo que você fique usando todos os teus boosts o tempo inteiro. Um pequeno adendo ao que eu tava falando. É... É que é o seguinte. Eu não tô dizendo pra quando você estiver em primeiro, você sair usando o boost toda vez que você tiver ele disponível. No caso, você vai usar ele num lugar que seja bom. Onde você vai ganhar bastante velocidade ou cortar um bom caminho. Aí sim, vale a pena. Não fique usando igual um tonto também, né? Ah, é mais um mapa que eu não tenho treinado. É engraçado porque quando você começa a subir de rank, começa a ver os mapas tudo elaborado lá, cheio de armadilha. Só que aí quando você sobe mais de rank, começa a voltar esses mapas aqui com pouca coisa. E aí nesse ponto eu já não sei mais como é que eu... Como é que eu dirijo normal, tá ligado? Aham, isso aí. Muito bem, meu carrinho. Muito bem, meu carlinho. Ah, aqui. Viramos aqui. Usar um boostzinho aqui. Só pra não ficar batendo no menino ali, mas acabou que não deu muito certo porque ele bateu em mim de qualquer jeito. Mais um, mais um aqui. Pegamos o boost. Nossa, não capota não, meu querido. Calma, ir lá, cavalo manco. Tá bem rápido até. Cara, é meio quebrado aquele chão ali, tá? Só dizendo. Que isso, jogo? Que isso, jogo? Que que é isso, meu Deus do céu? Rapaz. Esse jogo tem uns negócios esquisitos às vezes, viu? Inexplicável, absolutamente inexplicável. Ah, não pulou meu botão no mouse, não funcionou. Muito bom. Ai, caramba. Eu tô com alguns problemas de mouse aqui, tá? Juntar isso com o jogo me trolando estranhamente. Usar um boostzinho aqui. Nossa, espero que você não faça a mesma sacanagem de novo, tá, jogo? Porque se você fizer isso aí, você me quebra agora, viu? Usar um boostzinho aqui. Pra pegar. Bom que a gente usa aquele boost ali pra pegar aquele outro boost ali, entendeu? Olha, se o jogo não me trollar, tá ganha. Agora eu vou usar esse aqui pra pegar um atalho. Pra ir direto aqui pro boost, pegar o boost. E... GG. GG. Mais um em primeiro. É, esse aqui tá sendo o rank lendo. Estamos em 20%. Vamos subindo devagar, né? Eu nem ia continuar correndo depois que eu pegasse esse rank aqui. Porque eu acho esse símbolo muito mais legal do que esse daqui, porque eu gosto de mais vermelho. Mas vamos dar uma subida ainda, né? Dar uns vídeos bacana. E muito obrigado por assistir. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva pra receber mais vídeos como esse. Valeu!